Olá pessoal, esse vídeo é para você que baixou, adquiriu o tabuleiro Sirius do Instituto da Jogada, esse tabuleiro que é menorzinho, preenchidinho aqui com algumas informações sobre construção de planos de negócio e esse vídeo ele é um auxiliar para você compreender um pouquinho a mecânica, a sistemática aqui nessa geometria do tabuleiro e esse tabuleiro ele é uma forma de você visualizar de modo circular um plano de negócio no sentido de não apenas ver página por página ele estático, mas ver também o passo a passo, o processo, a espiral de evolução desse projeto e uma forma mais intuitiva, rápida de você entender isso é a gente tratar aqui da narrativa de algum projeto, então eu fiz aqui alguns apontamentos para a gente começar uma explicação, uma história de uma pessoa que chega em casa uma vez de uma festa e aí ela está com fome e ela decide fazer um omelete, mas aí no dia seguinte ela decide transformar esse omelete num negócio e depois transformar esse omelete, esse negócio numa franquia, então bom quando essa pessoa chega em casa, ela abre a geladeira, ela entra aqui na etapa contemplação, então ela sente, ela olha o que que tem na geladeira, ela sente qual é a fome dela e aí isso vai despertar o desejo, quando ela, quando esse desejo é despertado, ela entra no jogo, ela começa o jogo o jogo começa com ela fazendo a escolha de como resolver o problema, que é matar a fome e vendo aqui o seu portfólio, as suas escolhas e seriam os possíveis preparos, quando ela olha aqui a contemplação, ela está também olhando o que que ela tem de recursos então esses recursos como ovos, tomate, queijo, ela percebe que dá para fazer omelete quando ela quebra o ovo, que é essa etapa aqui, o que que significa quebrar o ovo? significa fazer uma ação que não tem mais como ser desfeita ela pode guardar os ingredientes na geladeira de volta, mas desquebrar o ovo ela não pode ela pode não fazer mais um omelete, ela pode fritar o ovo, pode fazer um bolo mas não pode desquebrar o ovo, então alguma coisa terá que ser feita e essa ação de quebrar o ovo é um contrato com a física, com a natureza das coisas e ela é também um simbólico de uma decisão de que você está indo até o fim do processo até alcançar a meta ou errar a meta mas você precisa fazer, precisa terminar a jogada e aí com o processamento desses ingredientes aqui na fase terra ou seja, eu preparo cortando o tomate, o queijo e os temperos e tudo quando ela coloca isso no fogão e acende o fogo aí entra a ignição da próxima etapa, que é a ação aí é que ela precisa colocar as técnicas em jogo e também colocar ali o seu gosto, o seu gosto pessoal, a sua marca que é o que caracteriza aqui o papel do jogador no processo inglês, personagem tem o nome de character ou player, além de jogador e isso também é uma relação que existe com a questão do caráter a jornada do herói, porque passa o jogador ela é uma jornada de construção de caráter e construir o caráter é construir a sua marca e aí feita essa etapa, cumprida essa etapa o jogador vai para depois o produto que é essa próxima etapa e aí ele com o omelete pronto ele experimenta, ele aprecia, ele avalia no dia seguinte ele surge uma nova ideia bom, o omelete é um preparo tranquilo simples de fazer, rápido por que não transformar isso num negócio num fast food aí a gente vai ver as mesmas etapas primeira contemplação, pensar como isso é possível algumas decisões aqui quais as opções que estão no processo nas escolhas mas quando a pessoa decide vender o carro para comprar uma Kombi e transformar num food truck aí ela quebrou o ovo até porque modificar a Kombi para isso é uma coisa que não tem mais muito como ser desfeita e aí uma vez que ele aplica isso a mesma coisa acontece e aí ele vai ter o food truck ou seja, não mais um omelete mas sim uma cozinha ou uma linha de produção de omeletes e aí o personagem a pessoa da história vai passar mais algumas voltas aqui aperfeiçoando esse cardápio as receitas, etc até que ela vai para a próxima etapa quando começa a pensar na criação de uma franquia o negócio está indo bem ela vê como que o omelete tem potencial tem valores até ambientais mais ligados à questão de evitar o consumo da carne do hambúrguer e como que isso é um fast food que faz muito mais sentido do que opções que já estão aí no mercado e depois de mais uma volta aqui que o trabalho começa a ser um pouco mais teórico na construção de um arcabouço jurídico e também de um plano de negócio estratégico são essas camadas a tática e a estratégica do tabuleiro existe aí a convergência de tudo na marca do projeto do negócio e que é o que vai ser assim o simbólico dos valores morais contidos nesse projeto assim como uma apresentação um contrato para investidores e tudo cada camada que você consegue fechar e botar em prática vai fazer com que o seu projeto ganhe zeros à direita da cifra do valor do projeto e aí isso vai fazendo com que ele tenha um crescimento exponencial aquele crescimento que sobe que decola e aí no processo de realizar esses projetos o personagem precisa administrar todas as tarefas que vão sendo uma por uma aqui primeiro listadas no fazer e depois conforme ela vai sendo realizada ela passa por fazendo e termina aqui no feito quando todas já estão nessa etapa de realizadas aí recomeça o processo com uma reanálise da eficácia do processo para criar então uma nova lista um novo ciclo de tarefas que vai ser vai ser enfrentado e aí conforme se vai girando nesse processo se vai construindo fechando camada por camada e isso vai digamos assim acelerando como um algoritmo o processo de não só não só administração gestão da empresa mas também o crescimento contínuo estratégico bem pensado se você tiver essa visão holística e também bem concentrada em torno da marca do seu projeto do seu negócio no sentido de colocar sempre as decisões e os temas estratégicos acima e na frente na prioridade para que as ações operacionais ou comerciais ou táticas sejam mais estratégicas por si só também e tenham mais efeito mais impacto então é mais ou menos essa a a parte visual aqui do da utilização desse tabuleiro esse tabuleiro vem com uma planilha de valuation de avaliação desses projetos que você pode obter se você quiser fazer o curso e se aprofundar mais nessa parte de avaliação e de gestão criativa de projetos que é um curso que está disponível no nosso Hotmart e que você pode encontrar ou no Hotmart ou no nosso site ou no e-mail de boas-vindas então é isso pessoal siga o nosso Youtube e as outras nossas redes sociais para você ficar sabendo de novos vídeos que a gente está sempre postando e um abraço até mais tchau tchau